Alô, Abaetetuba! Domingo primeiro de abril, tradicional domingueira de Páscoa da Arena do Fabinho, com Super Pop Live! Congresso só cinco reais até sete da noite. Garanta já o seu no carro som e local do show. É domingo dia primeiro de abril na Arena do Fabinho, com Super Pop Live. Vem pra Arena do Fabinho. Vai ser show! Super Pop Live!